E aí o arrombado filha da putinha, arrombado, engraçado, arrombado, filha da puta, arrombado Funk brasileiro é isso e aquilo, arrombado, filha da puta Tá falando de nós, é pra te escutar, não é não, tu cuzão Tô maluco do teu cu, perdendo o maior tempão, jogando o vaso fora aí Tentaram me parar, tentaram me pedir, e fazer o melhor pra minha família sorrir Minha filha tá crescendo, meu filho vindo aí, então não deixa eu tirar a liberdade de mim Porque eu te botar na pistatura, forrando as alturas sem livrar, me acusa Churrascada, fumando a brava, passando de BM, sentindo a vida da praia Eu quero ouvir, sistema de enrique, quem nasceu pra vencer Meu áudio do brulho, cruz e bota pra fudir, a jadade muito está pra você se estendir É vice, minha bandida, satisfação, fingir Eu não quero saber o que eles vão falar, pelo meu passado eles querem me julgar Ninguém vai ofuscar, quem nasceu pra brilhar, então sai da frente pra tu não se machucar Thank you, tô aí, entender de menos assim, sei que a vida não é fácil pra ninguém Mas hoje eu tô, sua vim, botando as notas que a metade deixa minha família mais feliz Já sai da Deus, eu tô aí, vários conspiram a tensão de mexer com o nosso emocional Mas passava o campo legal, desses comérgios aqui, aperta minha mão e pelas portas fala Eu quero te Alvo eliminado Que isso, mano, eu tô Quanto que, mano? Você terminou, mano? Nota quando eu tenho 3, vai lá falar Pô, louco Eu tinha 7, só que o cara pôs mais pra mim, não louco Mas tudo bem Eu tinha 7 só, man, 7 nuclearzinho William, não, vamos ver o vídeo que o William viu, peraí É o meu, do João Xano É, coloca pra gravar que esse cara vai fechar o carro Arma fora, tem cobertura Não é tomar pau, velho, que é muita gente, mano, entendeu? Só isso É, coloca pra gravar que esse cara vai fechar o carro Eu vou falar, pelo meu passado eles querem me ajudar Vem pra ofuscar quem nasceu pra brilhar Então sai da frente pra tu não se machucar Vem pra ofuscar, tô aí Vem pra ofuscar, tô aí, perdi minha nozinha Sei que a vida não é fácil pra ninguém Mas hoje eu tô, sua vinha Botando as notas e a metade Deixa minha família mais feliz Vem pra ofuscar, tô aí Vários conspiram a tensão de mexer com o nosso emocional Mas passa mal, tô legal Desses problemas aqui, aperta minha mão Vem pelas costas, fala mal, eu quero ver O sistema TV que nasceu pra brilhar Vem x1, parça, vem x1, lixo Vem x1, parça Vem x1, parça Carol, se cê ganhar de mim a minha conta é sua, filha da puta Sou com média Se você perder eu vou resetar sua conta e vou travar seu console Filha da puta, viaja muito Tá certo Por que, melhor, por que, tio? Terminar, por que? Perderam o mapa 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 Apagamos nossos rastros Pode gravar, pode gravar Meu áudio do brulho Pus e bota pra fudir Mas já dá de muito escapar Você se sentir É misto e me avante Do satisfação tão físico Eu não quero saber o que ele vai falar Pelo meu passado Ele quer me ajudar Ninguém vai ofuscar Penação pra brilhar Então sai da frente Pra tu não se machucar Thank you Tô aí Tô aí Vim de menos Sei que a vida não é fácil Pra ninguém Mas hoje eu tô Suavinho Contando as novas Fica a meta De deixar minha família mais feliz Graças a Deus Tô aí Para os conspiram Atenção de mexer Pro nosso emocional Mas passa mal Tô legal Desses comédia que aberta minha mão E pelas costas fala mal Eu quero ver Tentaram me parar Tentaram me impedir E fazer o melhor Pra minha família sorrir E minha filha tá crescendo Meu filho de naíro Então não deixa eu tirar A liberdade de mim O que eu te botar na pistatura Voando essa fura Se livrar é a melhor coisa Churrascada Fumando a brava Passando de PM Sentir na vida da praia Eu quero ver Sistema de liderança Eu não quero ver Eu adjo do brulho Pus e boca pra fudeiro A já dá de muito escapar Meu Deus O cara vai derrubar ainda Eu quero ver Eu tô procurando Onde que esse Insane Ai, que retino é bom, cara Todo mundo falando Que ele é bom, cara Bom é o pinto no cu dele Olha isso Bom aonde Quitou todo mundo Ameaças Perdi ele Vante inimigo acima Aviso Vessat Orbital inimigo no ar Ameaça Vante de resposta Inimigo acima Radar fora do ar Bacara droga pra caralho Que nojento Bustando com mais controle Ah, o cara me matou, mano O Fatality tá strict Ataque Já morreu Já Matei um Tá tudo Tudo Camperando dentro da casa Tudo Tô parando Um arma Um paritado Arma fora Espere Olha o Fatality Onde ele tá, cara Vem pé Vessat Orbital em espera Vessat Orbital aliado Do ar Localização bloqueada Localização contestada Localização identificada Atingido Localização testada Localização contestada Localização contestada Propor Tomat E aí E aí Belinda lá Olha isso não olha esse jogo mano Parei 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 Infertil mano tá atirando né velho Mano não olha isso que mexeram depois dessa outra saída Fala mano Boa vara sem ter deus Leg Errou Ai velho lá esse é bom demais Ô caveira Ai Perdi Ai Trocando Inimigo no chão Inimigo no chão Que porra ai caralho Alô 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 No chão Mas vocês vão fazer uma mamadeira Vamos fazer uma mamadeira Vai fazer uma mamadeira Ra... Ra... Ra pegou os doggs E temos posição para lightning strike Ataque a caminho Tudo isso, tudo isso, tudo isso Tudo isso, tudo isso Tudo fraco, tudo fraco Mais uma rodão Levante a caminho Localização contestada A localização é nossa A localização é despegada Mano, eu tô falando Esse cara aqui, ele tá explica Deixa que na frente você pega a guarda Caraca, ui Tem um âncora Morri 34 vezes Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu, nem passei mal Só passei mal um pouco só Pelo amor de Deus Puta que pariu Eu só pegava a cara no blitz Tá parecendo velho de cuban Olha, olha, olha Puta que pariu Coloquei a C4 aí mano É C4 Puxi Ei mano, tu é hack né safado Tá de hack né Ele tá de hack safado Olha Você tá de hack Ele é hack safado Olha que bote Você é hack É sim Eu nunca vi isso acontecer na minha vida Eu vi hoje também Um pouco mais Localização identificada Inimigo no chão Ameaça neutralizada Ameaça neutralizada Eu vou melhorar Ah mano, vamos É melhor olhar de cama Vamos ganhar, vamos ganhar É melhor olhar, calma Oh Vamos ganhar vantagem Ia Chup, chup, chup É melhor olhar 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 Ah que derrubi Ah agora o cara derrubou Que que eu falei Ah tá, você quer morrer Pensei Mateus mano Cobra, está chegando. Cobra, nao caminho. É muito... Confirmado. Objetivo quase alcançado, não desista agora Mexa-se Arma fora Vamos, vamos Recarregue Localização contestada Não, você morreu agora aqui na HP, parceiro Agora aqui na HP, mas está toda soldando O que você está fazendo aqui? Ela entrou Localização bloqueada Meu time Nem bruma Explosivos Minha conexão aqui boa, mano Tá, porra Atirador Não, mano Só sei Quatro Os caras não sei Até a parte da Agora aqui na HP